Apa! Gita, aqui vai! Apa, mujea aqui, né? Acha, aqui vai, te tiro! E ele, aqui vai! Acha, apa! Acha, apa! Acha! Acha, apa! Acha, apa! Taki bhai, você quer me dar um ink? Apa, ela é um ink que me derrubou. O que? Taki bhai, você tem que irá com esse bambu? E você tem que irá em uma vez? O que você causou? E eu do que, para lá eu se quero ver com os bães. Eu sempre estou com as suas casas. Eu sempre vou dar uma desita. Eu sempre vou dar uma desita. Eu sempre pensei a casa sempre que eu sempre tenho� que? Eu sempre vou dar uma desita. Eu sempre vou pedir a outra. Eu sempre vou pedir o que eu quiser. Amém Eu estou falando Eu estou falando Vamos 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 Ano, não vem? E aí... Por que você sempre lutando? E aí um filho já está indo e vai dar um sorriso Quando ele se achou Ele vai dar uma olhada Quando ele vira Ele vai aceitar Ele vai dar uma malha Devemos ver com ele ... Quem está aqui no dia 20 de setembro? Vamos ver. Isso é a casa de Mohamed. Sim, isso é a casa de Mohamed. A casa de Mohamed. E quem? A APS pool. A casa de Mohamed. A casa de Mohamed. A casa de Mohamed. Que? A casa de Mohamed. A casa de Mohamed. A casa de Mohamed. Música 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 Amém.